Então agora vamos lá, vamos fazer isso aqui lá no Java. Então deixa eu abrir aqui o meu gel aqui e vamos fazer esse exercício agora no Java. Vamos lá meu filho, abrindo, abriu, beleza. Então tá ok, vejo que isso aqui são todos que a gente já fez até agora, né? Então vamos ver aqui. Esse aqui tinha sido o último, até vou aproveitar aqui já essa estrutura aqui para a gente meter bala aqui no novo. Então vamos lá. É crescente ab, né? Então vamos colar isso aqui. O nome crescente ab, senão não vai funcionar, né? Eu só vou pegar aqui no C e vou copiar então este. O que a gente vai fazer? Beleza. Então agora vamos lá. Pessoal, eu até vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma estrutura que tem aqui no C, porque a base é a mesma, tá ok? Então daí eu vou apagar isso aqui. Então veja bem. Então tá, int ab, tá certo? Agora, criei as duas variáveis, agora eu vou perguntar por elas. Então até vou pegar esse exemplo do int aqui. Ctrl X, esse dois aqui eu até vou apagar. Muito bem. Então agora a gente vai perguntar pelo valor de A e pelo valor de B, tá certo? Então o A recebe, então, integer.partsint, estou convertendo, né? Digite o valor de A. Digite o valor de A. Certo? Beleza. Então agora eu já vou fazer a mesma coisa para o B aqui. Digite o valor de B. Digite o valor de B aqui. Já convertendo para o tipo inteiro. Tá? Agora, se A for maior que B, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Então a gente vai usar um JoptionPane, certo? Então, JoptionPane.showMessageDialogNull, tá? E agora em ordem crescente, B é igual, vejo que agora a gente tem que mudar aqui, tá? B igual a, fecho, mais e coloco o A, certo? Dei agora aqui, ó, mais, abro o texto de novo, tracinho. Então, B igual a B, né? B, que é em ordem crescente. Dei agora aqui, A igual, fecho, mais, trago a minha variável A, tá ok? Se for ao contrário, né? Então, em ordem crescente, vai ficar A igual a A minúsculo, que é a variável, e B... Veja que aqui o B pode ser maiúsculo porque é um texto apenas. B, que é a minha variável, tá ok? É só isso aqui mesmo. E tá pronto aqui no Java. Veja, pessoal, simples. Crie as variáveis, tá? Entrei com os valores para elas, tá ok? E aqui, então, se o A for maior que B, então, em ordem crescente, ficou B, A, certo? Senão, fica A, B. Então, vamos compilar isso aqui. Olha aqui embaixo, aqui, compilação terminada, sem nenhum erinho. Pessoal, não tem erro. Se tu botar um A maiúsculo aqui, tá? E mandar compilar, ele vai dar um erro aqui, ó. Não pode localizar o símbolo, ó, o A. Então, o A não existe, tá ok? Então, assim, ó, vocês não se preocupem com erros. Tem que dar erro mesmo, vocês vão aprender sem problema nenhum. Vamos botar aqui, o valor de A é 5, o valor de B é 7. Então, o crescente ficou A5, B é 7. Agora, se a gente inverter, o valor de A é 7, B é 5. Então, o crescente ficou B5, tá assim, o A7. Ou seja, temos mais esse exercício agora, usando agora, então, a função C, tá? Aqui no Java, tá bom? Legal isso aqui, né, pessoal? Um abraço, até a próxima, tchau!